Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde meus amores. Meus amores, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo meus amores? Bom, meus amores, a gente vai conversar sobre a Vanessa Raquel, né? Ela vai em uma loja mais o Tonho e não usa máscara, isso é uma falta de irresponsabilidade, é uma falta de irresponsabilidade você ir em uma loja, não cumprir com as leis do decreto municipal, né? Da cidade de Serra Talhada e outra cidade, você entrar no comércio e não usar máscara, né? Por conta aí da pandemia do coronavírus, tem o Teringa, tem o Lopim que ela visita, né? Tem o Lopim, tem o Teringa, também tem o Lopim, o coitado do Lopim, pessoas de risco, né? E ela vai nessa loja, nessa loja de animais e não usa máscara. E não usa máscara, isso é uma falta de irresponsabilidade com outras pessoas de não usar máscara, né? Inclusive ali o Tonho também não tá usando máscara, porque o certo é usar máscara. Da outra vez foi o Charles e o Teringa foi pro Quartel da Rota. Não estava usando máscara, né? Não estava usando máscara, isso é o que eles falam, né? Que cuida bem dos animais, que tal, 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 e não se cuida com a sua própria saúde. Porque era pra se cuidar, cuidar da própria saúde. O Tonho se cuidar, a Vanessa se cuidar, usar máscara e entrar nessa loja, né? Com a irresponsabilidade, entrar nessa loja sem usar máscara em tempo aí de pegar o coronavírus e passar pro Tiringa de novo e passar pro Lopim, que é senhores de idade e muitas pessoas aí, né? Que às vezes ela vai visitar, a Tonho de Edith, que ela vai visitar e não usar máscara. Porque não está de brincadeira. O vírus, o coronavírus, não está de brincadeira. Tá matando geral. Tá matando geral. Vou baixar aqui mais um triplo, é um pouco. Tá matando geral. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que usar máscara. Tem que usar máscara, álcool em gel. Álcool em gel e se proteger. Vou baixar mais aqui um pouquinho o celular. Tem que usar máscara em gel e se proteger. E ela entrou nessa loja, né? Com a irresponsabilidade dela e do Tonho não usar máscara, né? Não usar máscara. O vírus. O vírus é um vírus invisível, né? Infelizmente. Esse vírus maldito é invisível. E a gente tem que se cuidar. Infelizmente. A gente tem que se cuidar cada vez mais. E sempre usar máscara. Tô criticando ela sim. Ela é uma pessoa irresponsável. A Vanessa Raquel é uma pessoa irresponsável. De não estar usando máscara. O Tony, o Tiringa também é um rei irresponsável. De não estar usando máscara. Não estar usando máscara por conta dessa pandemia. Ela vai visitar ali o Lopim. Vai visitar o João Diedit. Vai visitar, fica ali perto do Tiringa. Pessoas de risco. Que aí pode contrair o vírus. E chegar a falecer e morrer. O Tiringa já pegou. O Tiringa já pegou o vírus. Chegou a pegar o vírus. Mas graças a Deus ele ficou bom. Graças a Deus. E ela ficou sem máscara. Ela ficou sem máscara. Ela também vai na casa do Lopim. É perigoso o Lopim pegar o coronavírus. Tem que se cuidar e se proteger. Minhas joias raras. O que vocês acharam aí da atitude da Vanessa Raquel não usar máscara? Deixa aí nos comentários meus amores. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. E usem máscara e passem álcool em gel nas mãos. Ou lavem as mãos. Tá certo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.